E sim, meu amor, já acordei, né? Acordei, meu amor, né? Tá gelindo linda, né? Gente, eu ainda tô em êxtase, gente, não tô conseguindo assimilar. Parece que realmente é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Eu fiquei destreinada, fiquei me tremendo, fiquei passando mal, né? E como sempre, e eu fazia isso sempre, que é a tour pela casa. Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo agora mesmo. E bora começar a tour, né? Aqui a gente já vê quem... Ah, tá aqui, olha. Tá fazendo o quê? O quarto da bagunça, né? Tem alguém aqui, né? Tem um povo. Olha, tem palma, ele dormindo. Não tô valida também. Velhinha. Tá aqui, o povo tá todo dormindo. Ah, viu? Olha isso aí. Ai! Doido. Ah, eu não posso mostrar muito ali, não, né? Porque ela já tá fazendo a organização pra festa de mastarda. Eu vou descer aqui, olha. Branca. Eita, cadê? Acredita, colega, né? Espera aí, Branca. Você tem que falar um babado aqui. Uma frase de motivação pra o dia de hoje. Amor. Amor. E mais o quê? Paixão. E mais o quê? Coração. Coração. E mais o quê? Te amo. Ai, tu me ama? Eu te amo. Eita. E aqui já tem a gaga, Zay. Eita, menina. Tem Dries Lilis. Com esse sorrisinho fácil dela. Tem Joi, tá aqui, querendo gravar o público dela. E aqui, acaba no imaginário, né? É nostalgia, né? Qual o sentimento de hoje? Bem, bem. Por quê? Esse não é um sentimento de ser uma vontade. Sentimento de hoje? Gratidão. Passar. Feche. Uma frase de motivação para o dia de hoje. Uma frase que a desbocuda me estressa, é muito chata. Ela motiva e tenta comigo, é isso. Não, não, motivação. Tu ia. Tu ia. Olha aqui, olha. Olha, viu? Vem, Gugu. E sim, minha gente, já entrar aqui no Dauber, né? Do Esporte da Sorte, que é o joguinho das cores. Eu vou apostar aqui, olha. Cinco reais, né? Com a Azul. Então, se der a Com a Azul, eu ganho, né? Bora lá. Olha aqui, ganhei, minha gente, pra vocês verem. E vale lembrar que a partir de dez centavos, aqui, olha, você já começa a apostar, a partir de dez centavos. Você já começa a apostar. Eu vou apostar dez centavos no verde, no azul. Então, se der o verde ou o azul, eu ganho, que a gente pode botar em várias cores, quantas cores a gente quiser. Né? Então, bora lá, bora lá. Aqui, olha. Deu azul, minha gente. Então, ganhei novamente. Tá vendo como é simples e fácil? E se a maior está aqui, quem é a maior, meu amor? Esporte da Sorte. E você aí que não conhece a Esporte da Sorte. Fica brincadeira, nos próximos shows que eu vou mostrar a vocês, como é fácil se cadastrar. Pra começar, é grátis. Depositar, meu amor. A partir de um rádio, já pode começar a depositar. Já pode começar a jogar, meu amor. E você sabe, né? Que carlinho só faz uma coisa, meu amor. Quando é de confiança, a Esporte da Sorte tem, meu amor. Com a confiança total e vai mudar a sua vida. Bonitinha. E pra se cadastrar, é totalmente grátis. Clica aqui no link. Se cadastra, a partir de um real, você já começa a depositar. Já começa a jogar. E a partir de errar e sacar. E o melhor da Esporte da Sorte, meu amor, é que você pode sacar quantas vezes você quiser ao dia. Porque é a única casa da Aposta que faz isso, né, meu amor? Piscou, pagou. A outra já tá aqui, ó. Eu vou puxar 12 reais. Vou puxar 12 reais. Você sabe que não pode achar a bombinha, né? Se achar a bombinha, chapa o lerigoso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, meu Deus. Ai, tu vai saco, saco. Não, não, não vai saco, saco. Eu vou dar uma furada. Eu fico agonilada. Agora eu vou fazer uma aposta de... Olha, na casa da Esporte da Sorte. Eu dizia na casa, só porque eu tô na casa da... De 50, de 50. Aqui, ó. Eu vou fazer... E já vou parar, já. Pra não ir muito afobada também, né? Eita, né? Pra não... Tem que ter consciência também, né? Olha, na Esporte da Sorte, você pode... Primeiro, pra se cadastrar, é totalmente grátis. Isso. A partir de um real, você já começa a depositar e a jogar. Porque tem joguinho que a partir de um real, você já começa a jogar. E sim, meu Deus. Ah, mas eu acho que pra sacar tem que fazer muito, né, meu amor? Você fez 10 reais, meu amor, você já pode sacar. E o melhor, meu amor, você pode sacar 4 vezes se você quiser ao dia. Porque as portas, as portas é isso, meu amor. Ficou. Uma palavra de motivação para o dia de hoje. Acredita em Deus. Deus é fiel. Acredita nos seus sonhos. E... Exista naquilo que você tanto deseja na vida. Que é conquistar o que você deseja. Beijo. Tá se calma, tá fecha, né? Esse mais, tá se planejando, esse mais. Acorda. Acorda. A outra bonitinha botou uma fita no umbigo por causa das energias. Quase, 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 quase. Por causa das energias. Deixa eu falar, deixa eu falar. Olha, ela disse que fez lipo, cheia de pereba. Tá cheia de pereba, as barrigas dela tá aí. Foi academia, que eu tinha burda da Yala, que eu tinha confiar, fazendo lipo. Mas não chega nem o fio de cabelo da Yala. Bonitinha você, que ficou seco. E nossa amiga Deia, que arrasa na comida, né? Eu amo a sopa. E ela, não, e eu vou dizer, viu, ela tem paciência, viu, com a gente, viu? Eu vou dizer, né, ela, qual é o dia da sopa? Fica chegando, já pergunto lá, qual é o dia da sopa? Qual é o dia da sopa? Qual é o dia da sopa? Hoje à noite. Hoje à noite, né? É, porque a gente já vai começar o boteco, já pega pra tomar uma dozinha de cana. Acabou-se, meu amor. Arrasou. Olha, e ela com um bonézinho, viu, da exportação, tá arrasou, que ela exportasse, meu amor. Tu viu, patrocinador macho, é da casa da barra. Porque é a melhor, e a maior, não é? É a melhor. Viu? Tá com o rei, tá com nós. Tá com nós. Pra vocês entenderem, aqui tem a casa da barra, né, que é isso daqui. E tem a outra casa que a gente fica lá, porque tem muita gente, e os quartos aqui já tá cheios, né? E eu vou mostrar também a vocês lá como é a outra casa, pra vocês verem um pouquinho e ver quem é que tá lá. Tchau, 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 tchau.